Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia galerinha do sexto ano A, do sexto ano B do Colégio Futuro. Espero que esteja a mil maravilhas, não somente com vocês, mas com todos os seus familiares. Já estendo os meus cumprimentos, um grande abraço a todos e a todas que fizeram aniversário da nossa última aula até os dias de hoje. A todos e a todas que irão fazer aniversário até a nossa próxima aula, sexta-feira que vem. Tá legal? Mais uma aula, dia 2 de outubro de 2020, nessa sexta-feira, com muito calor. Tivemos muitas queimadas aí nessa semana que passou, muitas notícias. E se hidratem, tomem bastante água, porque a nossa baixa umidade está dando muito problema respiratório. Então, se hidratem bastante. Du, quanto que eu tomo de água? Mínimo, com esse calorzão mínimo, de 2,5 litros a 3 litros. Mínimo, tá? Então, conforme vocês forem fazendo, por favor, tá? Tomem bastante água, se hidratem bastante. Beleza? Amigavelmente, vamos passar a tela. Pensamento do dia. Deixa eu desmutar alguém aqui. Aleatório, deixa eu ver, para ler esse pensamento do dia. Ana Lívia, você pode ler esse pensamento do dia para nós? Ana Lívia, por favor. Ana Lívia. Dole uma, dole duas, dole três. Vamos passar para outro. Ana Clara, você pode ler o pensamento do dia para nós? Dole uma, dole duas, dole três. Ah, demorou, hein? Por favor, Ana, tá desmutado. Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Muito bem, Ana, muito obrigado, tá? De nada. Galera, esse pensamento é interessantíssimo. Não acrescente dia à sua vida, mas vida aos seus dias. Fantástico, né? Para um grande entendedor, não precisa muitas palavras, né? Vamos lá. Quem gostaria de ler, então, agora? O Gustavo, que havia pedido, né? Deixa eu achar aqui. Gustavo, eu já vou desmutar para nós darmos início ao nosso conteúdo de hoje, que é Conhecer como diferentes pontos de vista podem alterar seu processo de tomadas de decisão, tá? Cadê o Gustavo? Deixa eu achar o Gustavo aqui. Cadê o Gustavo? Gustavo, Gustavo. Isso. É o Gustavo número oito? É isso, né? Vixe, tem um monte de Gustavo. Gustavo número nove? Nossa, agora eu não estou achando. Gustavo do sexto ano B? Ou não? Sim? Está desmutado, Gustavo. Pode ir. Pode ler. É só você desmutar aí. Vixe, os dois são do B? Ah, então, complicou, porque agora eu não estou achando. Então, eu vou em alguém aqui que eu estou achando mais facilmente, tá? A Arielle, você pode ler para mim, Arielle? Está desmutada, tá? Posso sim, Dúlio. Obrigado. Conhecer como diferentes pontos de vista podem alterar seu processo de tomada de decisão. Isso. Dá uma paradinha aí, Arielle. Eu já havia comentado, né? Esse título, né? E aí, você vai ter um leque muito grande para essas tomadas de ponto de vista que podem alterar o seu processo de tomada das decisões. O que seria as decisões? A forma que você vai abordar alguém, a forma que você vai pegar alguma coisa, tudo tem uma forma, tá? Pode continuar, Arielle. Obrigado. Pontos de vista diferentes podem levar a decisões diferentes. Está vendo só? Então, não é porque... Um exemplo, vai. Vamos dar um exemplo assim. Eu estou vendo lá na frente, no final da rua, um cachorrinho. De repente, o meu amigo está vendo lá no final da rua um gatinho. Se nós formos brigar porque é gato, porque é cachorro, isso é apenas um exemplo somente para vocês entenderem, tá? Mas isso acontece no dia a dia, tá legal? Então, diferentes situações podem levar a decisões diferentes, tá? Vamos lá, Arielle. Por isso, ao tomar uma decisão, é necessário considerar diversas perspectivas e definir com cautela a melhor opção de escolha. Ótimo. Então, eu não preciso, no primeiro impacto, ah, ele viu um cachorrinho, ah, o meu é gatinho. Então, nós debatermos, nós irmos a fundo nisso daí. É a mesma coisa. Xerox e xerox, tá? Então, xerox e xerox. É a mesma coisa, depende do ponto de vista, tá legal? Vamos lá. Então, é necessário o quê? Considerar diversas perspectivas e definir com cautela, tá? Não é do jeito que veio, igual, se você pegar uma bola, todos vocês sabem disso, tá? Se vocês pegarem uma bola e jogarem forte na parede, o que vai acontecer? É a lei da ação e reação. Então, se você jogar forte na parede, ela vai voltar mais forte. Se você comentou alguma coisa, o que vai acontecer? Alguém vai responder e aí vai virar um bate-boca. Por favor, Ariely. Perceber que se trata de certo ou errado, mas de diferentes visões sobre a mesma situação. Isso. O certo ou errado, mas com diferentes visões. Vamos lá. Agora, vocês já ouviram falar? É claro que já ouviram falar, né? Mas é sempre bom nós reforçarmos um pouquinho, né? Sabe aquela pessoa que vê cores diferentes? Vocês sabem como chama? Vai lá no chat. Vamos lá, galera. Isso. Aí. Todos já sabem como funciona, né? Então, é um daltônico. Ver cores diferentes. Se o daltônico pegar e falar, olha, eu estou vendo o verde no lugar do vermelho, ele inverte. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ficar brigando, porque você vai ter a certeza, só que, às vezes, você não sabe que ele é daltônico. Então, perceber que se trata de certo ou errado, mas de diferentes situações, de diferentes formas de como você vai ver isso daí. Isso. O daltônico confunde as cores. Bom dia, Joyce. Tudo ótimo. Espero que esteja tudo ótimo também com você, com o Sandrão, com o Rafa, com a Yuli. Estou esperando o Sandrão tocar aquela música, hein? É. Nas lives deles, né? Então, gente, voltando aqui um pouquinho. Tudo isso daí faz parte do nosso aprendizado, tá? Vamos para o dia a dia agora. Deixa eu achar aqui que o Caio pediu para ler. Não é o Caio diretor, não, né? Não é o Caio diretor, não, né? Ah, só um minutinho, Caio. Deixa eu... Por favor, só um minutinho. Deixa eu desmutar a Joyce aqui, que ela quer dar um recado. Era a gente que eu ia falar. Tá, só um minutinho. Deixa eu achar a Joyce aqui. Pronto, Joyce. Bom dia, Du. Ótimo dia, Joyce. Tudo bem? Ótimo dia. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Com a família também. Espero que seja bem com a família de todos, né, Du? Que é o que a gente mais deseja. Bom, pessoal, eu vim passar um recado. Du, desculpa atrapalhar a aula sem avisar. O que é isso? Fica à vontade, Joyce. Mas eu vim passar um recado importantíssimo. Hoje a gente tem a prova do livro. E ela vai ser aberta a partir das duas horas da tarde no portal COC. Tá bom? Pessoal, vou reforçar. Portal COC não é a mesma coisa que da TEDUC. Cada um é um portal. Pra que eu uso da TEDUC? Pra fazer avaliação nacional somente e pra ver as minhas notas. E pra que eu uso o portal COC? Pra fazer todas as notas que eu vou fazer agora. Tá bom, pessoal? O que mudou? O portal COC, ele é uma ferramenta que é muito mais segura do que o Google Forms. O Google Forms acontecia de não chegar à prova por professor. Ou então o aluno entrava depois do horário. Esquecia de fazer a prova. Entrava fora do horário da prova pra fazer. Então isso gera um transtorno muito grande. Por isso que as correções demoravam. Porque o aluno era pra ele fazer a prova até na sexta. Ele ia fazer a prova no domingo. A prova se embaralhava no meio dos arquivos do professor. Então o portal COC, ele veio pra ajudar a gente em toda essa questão de organização. Por que que eu tô entrando na aula? Pra reforçar com vocês que a partir de agora, meus amores, refazer a prova só se tiver atestado o médico. Tá bom? Então, problema com internet, tem que me avisar na hora. Joyce, ó, entrei agora duas e meia da tarde pra fazer a prova, tô sem internet aqui em casa. Deu um problema. Aí a gente vai tentar ver o que faz, vai disponibilizar um computador aqui na escola. Mas o que eu preciso reforçar com vocês? Depois do horário, ninguém mais vai conseguir fazer a prova. Coloquem pra mim aí no chat, se vocês estão entendendo. Isso. Ô, Joyce, você é de quanto tempo essa prova deles? Essa prova deles, Du, é igualzinho já era antes. A prova vai abrir às duas horas da tarde hoje e fecha às duas horas da tarde amanhã. Ah, o Samuel colocou ali, 24 horas, né? Isso, se eu entro pra fazer a prova amanhã às 13h50, faltando 10 minutos pra dar duas horas, corre o risco de eu não conseguir completar minha prova. Porque eu não vou fazer uma prova em 10 minutos, né, Du? Sim, sim. Eu vou levar muito mais do que isso. Então, pessoal, por favor, terminou a aula, vamos almoçar, descansar um pouquinho. Duas e meia, três horas, já vamos entrar pra fazer a prova, porque hoje eu tô aqui, eu consigo ajudar vocês até cinco e meia. Amanhã, pessoal, secretaria da escola tá fechada, não tem como ver usuário e senha, e aí vai perder a prova, tá bom? Porque a gente já tá avisando isso pra vocês tem duas semanas e tem aluno que ainda não testou o portal. Vocês acreditam nisso? Então, o que a gente tem que fazer agora? Quem ainda tá sem usuário e senha, tem que ligar na secretaria da escola e pedir o seu, porque depois vai ficar sem nota. Aí é só na recuperação. É complicado, então... Tá bom, meus amores? Vocês entenderam? Coloca aí no chat. É bem complicado, Du. É. É muito importante, né? Por isso que eu falei, vou reforçar hoje de novo. Além, Du, que na segunda-feira começa a P2, e a P2 ela vai ser inteirinha no portal COC. Sim. Já imaginou? Se eu não tenho usuário e senha, como que fica, né? Fica sem nota de todas as matérias? É, e aí é complicado, né? Muito complicado. Exatamente. Então, hoje, meus amores, até 5h30, eu já voltei a trabalhar aqui na escola, tô aqui, morrendo de saudade de vocês, porque a escola tá vazia. Olha eu aqui, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Tá me vendo, Du? Ai, Joyce, eu tô dividindo tela aqui, eu não consigo ver. Ah, peraí. Eu não sei como que faz. Eu tô dividindo a tela aqui. Ah, isso. Eu coloquei aqui um tapão na minha câmera, porque eu descobri que se a gente deixar o webcam do computador ligado, ela fica filmando a gente mesmo, a gente tem que saber, né? Sim, agora sim, agora eu estou te vendo. Na sala dos professores. Sala dos professores. Olha o meu armário ali atrás, ó. Olha lá o meu armário ali atrás. Olha lá o seu armário ali atrás, Du? É, eu já vi, já vi, ó. Então é isso, pessoal, não vou mais atrapalhar a aula, só queria dar um oi pra vocês, pedir pra vocês terem bastante responsabilidade nessas provas, tá bom? Ô, Joyce, tem uma coisinha aqui, desculpa eu te interromper. Porque aqui no chat não foi muita gente que tá entendendo, hein? Porque você pediu pra dar um ok, nós estamos com bastante gente aqui assistindo a aula, e muito pouco deu um ok. Será que todos entenderam realmente? Ah, agora tá melhorando, Du. É porque... Quem tá acordado aí manda um ok. Porque, como você disse, é muito complicado. É, é bem complicado. E tudo isso que a gente já passou, Du, pra ir, que eu tô passando agora, já foi falado, já tá no grupo. Mas é sempre bom reforçar, né? Claro. Claro. Então tá joia, tá joia. Du, desculpa atrapalhar a sua aula. O que é isso? Fala pro Sandrão tocar uma música. Obrigadão. Top que fica legal. Eu falo. Um dia a gente vai combinado ele cantar um pouquinho aqui, né, Du? É lógico. Vocalista de primeira. Tá joia, pessoal. Ó, Du, só mais uma coisa que eu queria reforçar, tá? Fique à vontade. Salve o Tricolor Paulista. Aonde? Ô, Danielzinho. Danielzinho, me ajuda aí, Danielzinho. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Joice. Boa aula. Tchau, tchau. Obrigado, Joice. Bom final de semana. Então, galerinha, voltando aqui, tá? É a importância que a Joice falou. Por favor, não deixem para a última hora. Hoje a secretaria ainda está aberta, tá? Amanhã não abre. Então, por favor. Tá legal? Deixa eu achar o Caio aqui. Caio, pode falar, Caio. Dia a dia. Vamos lá. Dia a dia. Fazer escolhas e tomar decisões são ações que estarão presentes por toda a vida em maior ou menor frequência. Em maior ou menor nível de complexibilidade. Em maior ou menor nível de responsabilidade. Só um pouquinho, Caio. Vocês entenderam essas questões? As decisões são ações que estarão presentes na vida de vocês até quando vocês estiverem idosos. Então, vai do grau, do nível que vocês irão tomar essas decisões. Tá legal? Pode continuar, Caio. Aprender a tomar decisões responsáveis, completando diferentes pontos de vista, é uma base fundamental para a vida futura. Isso. Então, a mesma coisa que eu expliquei para vocês do daltônico. Tá? Então, se você for bater de frente com uma pedra de concreto, você vai machucar a mão. Entendeu? Então, você precisa entender o porquê que ele está vendo daquele jeito. E aí, você explicar. Isso daí já aconteceu, no mínimo, duas ou três vezes. Tinha um aluno no Colégio Futuro, agora ele já saiu. E ele era daltônico. Tá? Aí, um dia, os meninos chegaram na aula de educação física e... Ô, Du, pergunta lá para o... Vai, deixa eu ver um nome aqui. O Eduardo, que é meu nome. Pergunta lá para o Eduardo que cor que é... Vai, o símbolo ali do Colégio Futuro. Ele falou vermelho. Na hora, eu já... Eu não falei para ele. Falei, ó, você está errado. Você é louco. Para. Você está vendo que é verde. Não. Na hora, eu peguei e falei assim... Eduardo, você tem certeza? Olha só como muda. Você tem certeza? Tenho. Tenho. Aí, eu chamei um menino do lado. Falei assim, ó... Outro Eduardo, tá? Vou citar meu nome. Que cor que é? Ele falou, é verde. Eu falei... Fala mais uma coisa para mim. Você tem problema de visão? Ele falou, não. Então, na hora, eu já estralei o dedo. Aí, depois, eu conversei com a mãe e tudo. Ele era daltônico e, até então, ele não sabia. Você entendeu? Por quê? Nunca havia enfrentado alguma situação. Nunca havia acontecido isso. Tá legal? Deixa eu colocar aqui. Chamada do sexto ano A. Por favor. Por favor, a chamada. Tá? Isso. Que eu quero passar uma coisinha para vocês. Chamada do sexto ano B. Vamos lá. Vai. Quem não colocou no sexto ano A, coloca aí o nome e sexto ano A. Tá? Porque já está no B. Nós temos que acelerar. Olha lá. O Davi voltou. Tá? Avisa aí para o Davi colocar o nome na chamada agora. Ele ainda está ingressando. Tá? Vamos lá. Beleza. Galerinha, faltando cinco minutinhos agora, tá? O que eu quero de vocês agora. Essa tela que eu vou colocar é muito importante. As diversidades. Tá legal? Então, de tudo que nós falamos, aqui nós temos uma mulher cega, um cara que não tem uma perna, uma perna amputada, um cadeirante, dois cadeirantes na verdade, né? Uma pessoa que está com a perna quebrada, que está com muleta, um que usa óculos, um menino. Então, o que acontece? Acontece que as diversidades estão para todos nós. E eu tenho que tratar todos de uma forma igual. Tá legal? Não é porque ele é cadeirante que ele não consegue realizar algumas atividades. Não é porque ele é cego. Vocês lembram das aulas anteriores que eu falei sobre o Jadir, que é pintor? Que eu falei sobre o meu amigo, o pai do Enzo, que estuda aí no oitavo ano, que é paraplégico? Dos meninos irmãos, que tem uma banda sertaneja, que são cegos, que tocam guitarra, que tocam bateria. Lembram de tudo isso daí? São as diversidades do nosso dia a dia. Então, aí eu vou até um pouquinho mais longe. Eu vi um vídeo essa semana emocionante, emocionante, da Regina Cazé, aquela que é artista. Ela com a filha dela. E a filha dela tem problema de audição. Ela não escuta direito. E aí elas resolveram gravar um vídeo falando sobre isso daí. Então, eu conheço várias pessoas que têm problema de audição. Eu converso com elas. Com elas. Eu não converso, tipo assim, está com a mãe, está com o pai. Eu não converso olhando para a mãe e para o pai. Eu converso olhando para elas. Um cadeirante. Igual vocês sabem que tinha muitas crianças que andavam na cadeira de roda. Gente, eu estou em pé. Beleza. Se eu precisar conversar no particular, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar a minha altura e ficar sentado. Se vocês lembrarem, quando eu dei alguma bronca em vocês, ou quando, melhor, né? Eu fui fazer com que vocês entendessem o porquê que vocês estavam fazendo errado, eu sentei com vocês. Por quê? Hoje, eu sou mais alto que vocês. Então, essa diferença, essa diversidade é muito complicada. Então, o que eu fiz, para quem aí eu já sentei, né? E já conversei algumas vezes, é sentado, é olhando do mesmo nível, olho a olho. Tá legal? Galerinha, uma última coisa. Sexta-feira que vem, a próxima aula, dia 9 do 10. Por favor, todos vocês têm câmeras no celular ou no computador? Quem tiver, por favor, abram. Que a nossa aula vai ser uma aula diferente de tudo que vocês já viram. Uso obrigatório nessa aula da camisa da escola. E vai ser uma aula prática. Tá legal? Então, por favor, sexta-feira que vem, eu ainda vou mandar um recadinho lá no grupo de WhatsApp de vocês, para vocês não esquecerem. Mas, por favor, tá? Porque vai ser muito top essa aula de vocês. Tá legal? Então, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Liberem tudo aí. Quem quiser liberar a câmera, eu adorei a filmagem de vocês. Adorei. A semana passada, eu também adorei tudo que vocês fizeram, os cartazes. Tá todo mundo desmutado, gente. Pode desmutar aí, quem quiser falar. Tá todo mundo desmutado. Fala aí, Danilcim. Tá desmutado. Não tá desmutado? Yes, sir! Aí, tá desmutado, sim. Ah, não quero não. Ah, mas fala aí alguma coisinha. Então, gente, faltando, ela vai acabar qualquer segundo, tá? Muito obrigado. O vídeo de vocês ficou top demais. Eu assisti o que vocês fizeram com a professora Andréia, com a professora Márcia. Tá legal? E dizer que a semana que vem, a nossa aula vai ser muito top também. Camisa da escola e preparados para uma aula prática. Tá legal? Ok? Ok? Fechou, senhor. Fechou. Beleza, galera. Um grande abraço. Ótimo final de semana. Tchau. Para vocês e para todos os familiares. Tá legal? Tchau, tchau, galera. Um abração. Tchau, tchau. Todo mundo...